Música Eis-me aqui prostrado outra vez Pra tudo entregar Pra tudo entregar Leva-me perto de Ti, Senhor Anseio por Ti Anseio por Ti Enche-me em mim Espírito Santo Enche-me da graça e do Teu amor Sacia o meu Senhor Sacia o meu Senhor Abraça-me Ouve o meu clamor Fala pra mim Fala pra mim Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-Te mais Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-Te mais Pra conhecer-Te mais Senhor Vento de poder Sopra em meu viver Faz Teu querer Faz Teu querer Faz Teu querer Em mim Como um rei naval Sobrenatural Faz Teu querer Faz Teu querer Faz Teu querer Faz Teu querer Em mim Em mim Como um rei naval Sobrenatural Faz Teu querer Faz Teu querer Em mim Levante Suas mãos Mais Yeah Espírito Espírito Santo Jesus Cristo Sobrenatural Jesus Seja adorado Senhor Em ti Porém Sopra o meu viver Faz teu querer Faz teu querer Em mim Como um verdadeal Sopra o meu natural Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Em mim Faz teu querer Faz teu querer Em mim Eu, meu Deus Eu me perdo Pra conhecer-te Mas Pra conhecer-te Eu, meu Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.